Este voo começou em 1971. Aviões como este formaram mais de 800 pilotos de caça brasileiros. Asas como estas voaram 600 mil horas. O passado encontra-se com o presente. É o mesmo céu e uma única história. Essa é a despedida histórica da aeronave Chavante. Antes desse voo, voltemos alguns minutos no tempo. Antes, os pilotos se reuniram, se equiparam, prenderam os cintos e as emoções a uma aeronave que faz parte da vida deles. Maquinão! Isso é uma máquina. 2.400 horas aqui dentro. A decolagem é como um abraço, depois de uma longa história de amizade. Uma a uma das aeronaves retornam pela última vez. O pouso é mais um abraço. Brigadeiro, como foi? O senhor trouxe este avião para a gente, né? Exatamente. Há 42 anos. Ele agora está fazendo 40 anos de operacionalidade na Força Aérea, né? E eu estava fazendo uma questão enorme de conseguir fazer esse último voo, porque eu fiz aquele primeiro, né? E graças a Deus foi uma maravilha, foi um voo muito bom, uma lembrança espetacular. Só que eu estou desatualizado do avião, né? Naturalmente, há muito tempo que já passei para a reserva. Mas eu agradeço muito a oportunidade que vocês, os companheiros meus, me deram para satisfazer mais esse capricho meu. Eu falei, não, eu quero fazer o último voo operacional dele. Os comandantes do Esquadrão Pacal ficam lado a lado numa homenagem a um avião e tudo o que o glorioso treinador significa para a FAB. As palavras indicam as lembranças, a honra e o sentimento para o avião, o guerreiro alado. No Cuspimórdios, fui buscar alguns aviões zero quilômetro na Embraer, aquele cheirinho de novo, do carro novo. E estou vendo hoje ele indo para casa com a missão dele cumprida. E o Pacal, que me deixa muito satisfeito por ter sido um dos mentores desse deslocamento do supersônico para a Amazônia, de levar a Sorbonne da Caça, o Esquadrão Pacal, para a região da Amazônia. Olha, é um momento bastante especial para a aviação de caça, para a Força Aérea Brasileira. É uma página da história da nossa gloriosa Força Aérea. E a sensação, ela... Eu traduzo em palavras do tipo, ela é forte, ela é agradável, ela é vibrante. E todas as palavras que, de forma sinônima, poderiam estar associadas a estas, é a minha sensação, após a chegada deste voo e após este guerreiro alado ter encerrado uma história linda na aviação de caça, que já externamos nas mensagens que foram lidas hoje. E eu tomo a liberdade de dizer como se interpretando esta aeronave que encerra a sua atividade aqui no primeiro do quarto, na sua última missão operacional. A sensação que, se ela pudesse falar que eu sinto, ela me passa exatamente aquela frase por demais conhecida das unidades operais da Força e daqueles que executam a missão e ao término, eles dizem, missão cumprida. O primeiro do quarto, independentemente da aeronave que hoje está sendo desativada, o primeiro do quarto foi realmente a grande escola de formação de pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Originou-se no terceiro do primeiro grupo de caça, que foi formado pelos veteranos da guerra e que criaram uma unidade específica para preparar os pilotos para a função de piloto de combate nos esquadrões operacionais. Chamava-se terceiro esquadrão do primeiro grupo de aviação de caça, que foi transferido de Santa Cruz para Natal, foi nominado o segundo do quinto grupo de aviação, já equipado com P-47. Aqui se resistiu até 1957, foi daqui transferido para a base aérea de Fortaleza, onde ficou longo tempo formando pilotos de caça, numa média de 20, 22 pilotos por ano, e se transformou, portanto, como está posto ali na fuselagem do Chavante, se transformou na Sorbonne da aviação de caça. Após a solenidade, os Chavantes saem de cena e entram para a história. Para todos esses pilotos, ficarão as imagens do primeiro ao último voo. O avião que atuou tanto tempo na defesa do Brasil está em silêncio. Mas basta uma lembrança para as emoções serem acionadas. O motor da memória é impressionante. Nessa história, todo dia eles vão decolar. A história desse guerreiro que se despede hoje da sua vida operacional ficará registrada em nossas mentes, no costumaz e inesquecível barulho, no sol que atravessou o tempo, deixando imagens vivas em todos aqueles que voaram com ele. O que é o Brasil? Tchau!